Em fevereiro, na revista ESPN, Mauro Imagi solta o verbo e corre para o abraço dos leitores. Jogar futebol pelo videogame? Conheça os craques mundiais que destroem o jogo virtual. O clone de São Marcos faz uma peregrinação pela sua cidade natal. E o Timoway, a comemoração do jogador da NFL que virou arma política contra Barack Obama. Nas suas mãos. Revista ESPN. Revista ESPN.